Chegamos no ano 64, aí foi direto atrás do meu primo, São José Adri Preto, e trabalhamos mais de menos seis meses, depois atrás do amigo foi parar em Curitiba, que era o campo maior, tem mais Patrício, que Geri Preto era cidadinha pequena, aí ficamos lá nove anos, nós montamos doceira, fazia pão folha, aí atrás do amigo depois, viemos para São Paulo, que falou aqui que tem mais árabe, campo maior, e ia entrar só de sociedade com ele, ele entrava com dinheiro, nós entramos com trabalho, o comércio foi na Rua Milim, uma casinha pequena, menor, fazia devagar, e depois mais ou menos ficou muito pequena, depois de três anos começou a crescer a casa, aí pegamos um ponto bem maior, com 150 meses, aí a gente separou a sociedade, compramos parte do sócio, e ficou, e eu e o meu marido, e foi, tocamos a vida até mais ou menos 18 anos nós ficamos. Aqui no Paraíso a gente vai fazer 16 anos, cada dia, todo dia aparece gente, abre um novo restaurante, boca a boca, a gente, cada dia tem mais freguesa. Eu tenho 60 funcionários, mas pra mim não sou empregado, não sou patroa, nem sou empregado, pra mim são meus filhos, todos, que eu quero pra minha família, meus filhos eu quero pra eles. E Deus ajudou, criou os filhos, deu bons estudos, cresceram, casaram, bem casados, graças a Deus. E a gente até hoje, tocando a vida, trabalhando, e o meu restaurante é minha casa, e como eu faço pra minha casa, a comida, faço aqui.